Olá povo lindo abençoado aqui do nosso canal, boa noite né gente, eu encerrei agora um vídeo da rotina do dia vocês me acompanharam aí na minha luta aí como é que tá a falta d'água, falta d'água não né, a luta de tá carregando água né e agora vai ser a noite gente, a gente vai entrar aí na parte da noite, então vou terminar aí algumas coisas que eu não consegui terminar durante o dia eu vou ver se eu consigo terminar agora a noite e eu vou dar leitinho agora pros meus bebês que já tão pedindo ali já tá gogó, mamãe gogó, vou dar aqui o leitinho pros meus bebês e vou continuar aí na minha né, na minha rotina e vocês aí vem comigo né, acompanhar, quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com a família com os amigos, vem fazer parte aí da nossa família aqui né, de povo abençoado, guerreiro né e é isso, vamos simbora gente, vamos deixar de falação porque a hora tá passando e opa, são seis horas já, eu vou orar, bora simbora pra isso gente, enquanto eu tava ali falando com vocês Joninho foi maior bagunça Joninho tá assim gente, eu não sei mais o que que eu faço eu já falei, reclamo, bota e castigo eu já não sei mais o que que eu faço com o Joninho ele foi maior bagunça aqui, nas coisas dele e dos irmãos dele olha aí, maior bagunça aqui abriu aqui o pote de hidratação passou hidratante no corpo e é isso gente, derramou aqui na cama, olha só olha só, a melequeira que tá aqui, olha pra isso, quer muito ó, o colchão tá encharcado, ó encharcado de... ai ai gente, deixa eu... eu ia fazer o leitinho deles né mas deixa eu ver aqui, eu vou organizar aqui né arrumar isso aqui, essa bagunça e eu vou ajeitar aqui, já vou aproveitar, já vou limpar aqui o quarto né mudança de plano eu ia dar o leitinho a eles, mas vou limpar aqui porque tirar ele daqui, porque senão ele fica aqui ó passando no rosto, olha pra isso tu tá certo, Joninho, disso tu tá certo, Joninho, tu tem certeza? aham meu Deus o nono morreu o nono... o nono... o nono... abriu o seu pote da papapoma isso aqui o nono ferro na manaca é o seu banano é meu Deus agora tu fizesse um OPS, tu tá sabendo né tu quer saber isso tudo é um OPS não um OPS é esse aqui pô meu Deus ele bota esse nhoca aqui ó e faz de degrau e mexe nas coisas que ele não alcança tu merece o que Joninho? o castigo né? aham bora pro castigo então bora pro castigo aham ai ai gente eu vou limpar aqui daqui a pouco eu volto pronto gente já aproveitei já limpei o chão né? organizei aqui né? as camas ai troquei né? o lençol porque tava sujo ai eu troquei esse lençol tá bem fininho gente mas foi o que tinha limpo coloquei ele mesmo e eu tenho preciso comprar lençol gente preciso comprar forro de cama aí pra tá fazendo umas camas bem bonitinhas né? preciso comprar então é isso eu vou tá fazendo o gogó dos três agora vou levar vocês comigo o que foi? o papai chegou foi? o papai meu esposo chegou gente eu ainda tenho que limpar ali aquele pedacinho e o banheiro ainda tenho que limpar o banheiro mas eu vou fazer o gogó deles agora depois eu continuo fazer o gogó deles tá aqui gente fazendo o gogó deles fazer o beijoninho eu ia lavar essa mamadeira mas tem mamadeira muito aqui então gente vou conversar aqui um pouquinho com vocês enquanto eu faço aqui né é correria gente é correria meu esposo chegou aí eu vou aproveitar pra eu vou aproveitar pra ele me ajudar né a tá dando aqui os gogocinhos os leitinhos deles aí eu tô usando esse ninho gente agora ninho fazes mais um de um a três anos o ninho toma e os outros dois toma também todo mundo toma é esse mesmo e eu boto três culézinhas assim bem rasinha de mucilão pra eles né pros gêmeos não coloco muito não é bem fácil de fazer mas eu faço aí balanço o beijoninho tava sozinho também e aí o beijoninho aí 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 o beijoninho A água se for quente Então porque a gente está gelada Se não, ele não toma Se estiver quente, ele não toma Está morrinho Aí a concha do Dijonê é maior Maior Vai ficar bem cheio, mãe Tu vai tomar? Aí eu vou botando o Dijoninho Eu vou vendo a consistência que ele gosta E ele já tem gosto, né, Ronyum? É sim Aí eu vou vendo a consistência que ele gosta de tomar O piquão vai sim Bom, dá em silêncio aí a Ketel Teve febre, mas não, mas está tossindo Não, está tossindo Que é que eu estava Teve febre, gente Louquecendo Aí o Dijon pirou na ele E xarope Quer não? Aí está com fachio também Não está com o meio direito, não Com certeza a Emily vai querer Vai lá que o seu pai vai ver Vai rejeitar você lá Então é isso, gente Eu fiz aqui O que é que eu não quis? Não foi, mãe? Não quis Mas daqui a pouco eu tento de novo, tá? Dá ele ali Para ver se ele toma Vou tentar de novo, né? Uma hora ele vai ter que tomar O que foi, mamãe? Tá doendo, hein? Eu também, gente Fiquei doente Aí passei, eu acho, uns quatro dias doente Mas foi porque eu tomei chuva, né? Quando No dia que a caixa caiu Aí eu ajudei meu esposo ali A ajeitar ali as coisas E eu estava lavando roupa também no dia Eu tive que terminar a roupa E eu tomei bastante chuva E à noite, né? À noite, chuva para se acabar E eu e ele debaixo d'água Aí eu fiquei doente Mas ele, não sei Mas graças a Deus já estou melhor, né? Tem que estar para estar cuidando Aí acumulou roupa Acumulou muita, muita coisa, né? Porque eu passei um dia doente Então é isso Eu vou continuar aqui E vou mostrar para vocês Eu já estendi a roupa Já passei um paninho aqui No terraço Bora, Emily A mão, Emily Eita, é tudo pegando o cesto Vem, Emily Vem, Emily Eita Eita Ui, gente Cachorro, foi Cachorro Ai, gente E é isso E é sobre isso Ainda tem aqui a roupa batendo Eu vou enxaguar agora Né? Eu vou Agora eu vou organizar aqui E o Jônio está já dormindo ali No colo Agora eu vou vir para cá, gente Bora fazer o antes e o depois O antes E o depois Aí, gente O antes e o depois, né? Está melhor assim, né? Porque estava Aquela baguncinha ali Os brinquedos, as coisas Por enquanto vai ficar ali Mas aqui, né? Estava Estava sujo Por ali ainda Da água que invadiu De lama Eu limpei Está melhor, né? Então vamos embora Partiu Limpar lá o banheiro O Jônito dormiu E os dois estão ali brincando E aqui o banheiro O banheiro, gente Eu lavei terça-feira Então hoje é sexta Eu vou estar passando um aspirador Também está cheio de cabelo Muito cabelo Né? Aí eu Vou estar passando um aspirador Lavando aqui a privada Lavando a pia Eu não vou mostrar a vocês, não Mas vocês estão vendo aí Como está, né? E vai ver ele limpinho Tá certo? Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Pronto, o banheiro limpinho, né? E organizado. Ah, gente, é só aproveitar. Olha o meu estado. Até agora, sem tomar um banho, tô morrendo de calor. Me sentindo toda, sabe? Daquele jeito. Então, aproveitar que eu tô aqui no banheiro. Eu vou mostrar aqui umas comprinhas que eu tinha feito na shopping. E chegou, né? Chegou agora. E eu comprei esse kitzinho aqui de prendedor de cabelo com 12 unidades. Paguei R$2,50, gente. Nessa loja aqui, ó. Aí, também comprei essas toquinhas de cetim que tá se usando, né? Comprei essa rosa escura. E essa rosinha clara que é um prendedor aqui agarrado. Eu dei alguns à minha mãe, desse prendedor. Aí... E essa daqui, rosinha clara. E essa chuchinha aqui, né? Comprei duas de cetim. Dei uma a ela. Aí, eu comprei aqui esse lip tint, né? Da Ruby Rose. Comprei. Eu gostei, gente. Ele fica bem vermelhinho assim na boca. Bem natural. E dura, tá? Dura bastante. Aí, de maquiagem, eu comprei esse outro batom aqui. Que foi o que eu usei na festinha dos gêmeos. Comprei esse batom aqui. Isso. E comprei aqui essa base da Ruby Rose. Coco queimado. 20 a cor. E eu gostei, gente, da cor. Ficou assim... Uma corzinha da minha pele. Tá vendo? Eu também usei na... Já usei na festinha dos gêmeos. E comprei aqui esse corretivo. O corretivo... Deixa eu ver aqui. Focar aqui pra vocês aqui. O corretivo eu ainda não usei. Ele tá lacrado ainda, tá vendo? Deixa eu ver aqui a cor pra falar pra vocês. É... Alta cobertura. Ai, gente. Não tô achando aqui a cor dele. É... Ruby Rose. Da Ruby Rose também. E... Não tô achando a cor dele. É... Chocolate. Chocolate. 6. Eu ainda não testei, gente. Eu não sei se vai ficar bom. Mas quando eu for testar, eu compartilhei com vocês, né? Vou fazer aí um videozinho de make. Nunca mais eu fiz, né? Aquele lá do Bu. Deu o que falar, né? Do Bu. Ai, eu comprei aqui, né? Mais ou menos na tonalidade da minha pele, né? Pra ver se não fica tão Bu. E é isso, gente. Vamos seguir lá. Agora eu vou enxaguar a roupa. A última remessa. Deixa eu guardar aqui de novo. Vamos ver o baby me mexer. Então é isso. Eu amo, gente. Comprar coisinha na choppinha, assim, quando tá em promoção. É bacana. Não demora, não. Eu gosto. Chega tudo certinho. Geralmente, até agora, eu tô com o preço. Chegou tudo certinho das lojas. Então é isso. Vamos embora, né? Terminar a roupa. Eu acho que é só, né, gente? Eu vou terminar a roupa e vou tomar um banho, né? Por hoje é só. Eu consegui fazer tudo aí, né? Que eu pretendia fazer. Então é isso. Deixa eu guardar aqui. Vamos lá lavar a roupa. Esse lençol tá errado, gente. Que lasca a coluna, viu? É peso, é peso. Vai fazer o quê, né? Se for botar no fãzinho, vai enxaguar. Aí é mais água pra tombar, né? Um botão que é muito novo Porque eu boto na máquina Só assim que eu fujar Um botão que é muito novo Assim, lavo bica Quem sabe o que é bica? Um lugar que tem um arco de água E as pessoas fazem lavar todos De roupa De povo lavar roupa Lava prato Lava menino Lava tudo E as pessoas têm um arco de água Meu marido está só em segurar o celular Acho que eu vou botar ele aqui Porque é pesado Vocês piscaram E a gente está onde? Na farmácia A gente veio buscar o leite do Buscar, né? Porque meu esposo comprou pelo aplicativo Aí veio só pegar, né? Só pegar o leite E é isso Eu já tomei banho Depois que vocês viram lá Eu enxaguando os lençóis Eu tomei banho Quando eu chegar em casa Eu vou estender E organizar eles, né? Pra estar dormindo Porque o Joneu acordou Pra vir com a gente Bastante enjoado Aí Eu vou estar organizando eles Vou jantar também, né? Vou ver aí O que é que a gente vai jantar Então é isso O que é que a gente vai jantar Quando fome Essa cena Sobu. Então é isso Então é isso Então é isso Começar Para a gente Be notices No Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, gente. Desculpa aí a zoada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, meu Deus. Mas é isso. 11 horas, né? Vou botar eles pra dormir. E ficar acordado até meia-noite, né? Pra tá orando aí. E depois eu vou dormir também. Mas eu vou encerrar o vídeo já, né, Juninho? Olha o pijama de Jônia. Olha o pijama de Jônia. E tá todo mundo aqui em cima de mim. Mãe. Pede para meus amores se inscreverem no canal. Se inscreve no canal da minha mãe. Você é de novo canal da minha mãe. Deixa o gostei. Compartilha. Compartilha. Fala, compartilha. Compartilha esse amor. Que é hora de dormir. É hora de dormir. É hora de dormir, não é? Então é isso. Muito obrigada para quem assistiu o vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus assim nos permitir, não é? Não. Quer falar também, não é? Olá, amado de amor. Eu sou de vocês. Que vai aquecer. Com esse nosso vídeo aqui no canal. Ele está muito blogueirinho hoje, gente. Agora de noite, não é? Ele se anima mais à noite. Olá, pessoal. Eu sou de vocês. Que vai aquecer. Com essa noite. Aqui no canal. Se inscreve. Desse inscreve. Desse inscreve. Mamãe. Ai, meu Deus. Tudo em cima de mim. Está vendo? Quer falar, Raquel? Então é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.